Música Quis saber da minha estrela que onde andaria meu sangue cantado Fada Maria agora de condom, esse meu coração saindo acordado Vamos levar um mundo de magia, de fantasia, o encarno da sua E quando o brilho do amor chegar, meu querer mais, quem dá melhor é certo Eu quero que tu me vomitar, oh, 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 salome é minha Oh, 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 sou de colorei sonho, onde está você? Doni, 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 doni Oh, salvei, doni Oh, somente, colorei Sonho, encorrega, onde está você? A camoagem vai seguir, viagem O trem da alegria vai pedir passagem Na direção da roqueia Preciso do meu paraíso Gosto em paisagem Vai nos beijar um mundo de magia De fantasia, vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Eu quero ir mais, ficar melhor é de ser criança Oni, doni, doni, doni Oh, salvei, doni Oh, somente, colorei Sonho, encorrega, onde está você? Oni, doni, doni, doni Oh, salvei, doni Oh, somente, colorei Sonho, encorrega, onde está você? Oni, doni, doni Oh, salvei, doni Oh, somente, colorei Sonho, encorrega, onde está você? Oh, somente, colorei Sonho, encorrega, onde está você? Oni, doni, doni Oh, somente, colorei 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 Oh, somente, colorei